O atentado à imagem de Aparecida e sua restauração. Até 1946, a imagem permaneceu no estado em que foi encontrada. Com o pescoço quebrado e sem as partes laterais do cabelo, que pendiam até os ombros. Nesse estado, a imagem sempre ficou exposta no nicho do santuário para a veneração dos fiéis. No ano de 1946, o reitor do santuário, Padre Antônio Pinto de Andrade, pediu ao Padre Alfredo Morgado que tentasse consertá-la. No dia 29 de maio daquele ano, ele retirou a imagem do nicho e a levou para o convento, onde passou o dia no trabalho de restauro da imagem. Além de colar a cabeça ao tronco, acrescentou as partes laterais do cabelo. Usou para isso uma massa preparada com raspas de peroba e cola. Esse trabalho não teve duração, pois a massa se deteriorou pelo calor das lâmpadas do nicho. Padre Antão Jorge, então reitor do santuário, pediu, em 1950, a outro confrade. Padre Humberto Pieroni, que estudasse outra possibilidade de restaurar a imagem. Foi utilizada então massa de cimento. Reforçando com um pino de alumínio a junção da cabeça ao tronco, repondo também o cabelo. Esse trabalho foi duradouro e resistiu até o atentado de 1978. Atentados Em 16 de maio de 1978 O jovem Rogério Marcos de Oliveira de 19 anos à época, residente em São José dos Campos, veio até a parecida e à noite, conseguiu quebrar o vidro do nicho e retirar a imagem. Apanhado no ato pelo guarda do santuário, deixou a imagem cair quebrando-a em mais de 200 partes. Com todo o cuidado, os pedaços foram levados em sigilo para o MASP Museu de Arte de São Paulo, onde a restauradora Maria Helena Chartoni trabalhou durante 33 dias para reconstituir a imagem. A imagem de Nossa Senhora Aparecida retornou ao santuário em 24 de julho de 1979, em um carro aberto do corpo de bombeiros e foi recebida por uma multidão, que esperava no entorno do Santuário Nacional e na rodovia Presidente Dutra. A construção do novo santuário A primeira ideia de construção surgiu em 1917, por ocasião das celebrações do Bicentenário do Encontro da Imagem. O projeto tomou forma ainda sob o arcebispado de Dom Duarte Leopoldo e Silva em São Paulo. Mas sua realização estava condicionada à conclusão das obras da Catedral da Sé. O acordo com nove proprietários de lotes no Morro das Pitas, em Aparecida, foi fechado no começo do mês de setembro para a construção do novo santuário. Simbolicamente, o local das futuras obras recebeu, no dia 8, uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A solenidade de lançamento da pedra fundamental do novo santuário teve a participação do clero e de autoridades civis, em 10 de setembro de 1946. Porém, na madrugada ela foi roubada. Em agosto de 1954, com a plataforma da construção e a canalização do córrego da Ponte Alta, que passava aos pés do Morro das Pitas, foi renovado o ato da bênção da pedra fundamental. O cardeal Dom Giovanni Piazza celebrou missa às 10 e meia, e, após a missa, o padre Antão Jorge, vigário da basílica, presidiu a bênção e o lançamento da nova pedra fundamental. O projeto da nova basílica foi encomendado pelo cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Em setembro de 1947, ao arquiteto Benedito Calisto de Jesus, a estrutura e os cálculos do concreto armado eram do engenheiro civil Paulo Franco Rocha. O início efetivo da construção ocorreu em 11 de novembro de 1955. A primeira missa no local aconteceu no dia 11 de setembro de 1946, presidida pelo cardeal Mota. O primeiro atendimento aos romeiros foi em 21 de junho de 1959. As atividades religiosas no santuário, em definitivo, passaram a ser realizadas a partir do dia 3 de outubro de 1982, quando aconteceu a trasladação da imagem de Aparecida da antiga basílica para a Basílica Nova. Na manhã do dia 3, o arcebispo de Aparecida, Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, fez a entrega do templo, a Basílica Velha de Aparecida, ao redentorista e vigário da cidade, Padre Eupido Tabarro Dalbó. A imagem de Aparecida foi embarcada num carro do corpo de bombeiros e levada em cortejo pela cidade até o altar montado na esplanada do santuário, para uma celebração eucarística. No final da cerimônia, a imagem foi entronizada definitivamente em seu trono na Catedral Basílica de Aparecida. O reconhecimento de Santuário Nacional No dia 3 de outubro de 1983, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a CNBB, declarou, oficialmente, a Basílica de Aparecida como Santuário Nacional. Facilitando a circulação dos romeiros de outros estados. O Santuário de Aparecida foi beneficiado com a conclusão de uma grande obra rodoviária na região sudeste. Em janeiro de 1951, foi inaugurada a nova rodovia Rio-São Paulo. A rodovia Presidente Dutra, que substituiu a antiga ligação, em funcionamento desde 1928. Igreja de Monte Carmelo Basílica Velha Patrimônio Histórico A Basílica Velha foi oficialmente tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo-Condefat, em 18 de abril de 1982. Além do Secretário de Cultura estiveram presentes os membros da Família Real, O Príncipe Dom Pedro Gastão de Orleãs e Bragança e seu filho Dom Francisco Em 1900, o Bispo de Ocesano de São Paulo, Dom Antônio Cândido de Alvarenga, Aprovou a publicação, pelos religiosos redentoristas, do jornal O Santuário de Aparecida. O primeiro exemplar circulou com oito páginas, em 10 de novembro, 1951. Em 8 de setembro de 1951 nasce a Rádio de Nossa Senhora Aparecida com o objetivo de evangelizar através das ondas do rádio. A emissora é apoiada por seus inúmeros ouvintes que, abraçando o ideal da comunicação, Tornam-se representantes e associados do Clube dos Sócios. Projeto iniciado em 7 de setembro de 1955. 2002 Em abril de 2002 foi criada a Revista de Aparecida para ser um grande instrumento de comunicação e amizade entre os devotos de Nossa Senhora e o Santuário Nacional. Para o público infantil foi criada em 2006 a Revista Devotos Mirins, aproximando ainda mais as crianças a mãezinha aparecida. Com a necessidade de conversar com todas as fases da vida, criaram em outubro de 2016 a Revista Jovens de Maria. 2005 No dia 8 de setembro de 2005 o Santuário Nacional e a Fundação Nossa Senhora Aparecida celebram a inauguração da TV Aparecida. O ano de 2007 foi marcado pela visita do Papa Bento XVI. A visita do Papa Bento XVI aconteceu durante a 5ª Conferência Geral Latino-Americano e Caribenho em Aparecida, no ano de 2007. A viagem ao Brasil foi realizada no período de 9 e 13 de maio. Na programação do Papa estava confirmada a cerimônia de canonização do Frei Antônio de Santana Galvão, em São Paulo. O pontife se retribuiu com uma rosa de ouro, a segunda ofertada pelo Vaticano ao Santuário Nacional. A primeira rosa de ouro foi presenteada em 1967, pelo Papa Paulo VI, por ocasião do jubileu de 250 anos do Encontro da Imagem. Papa Francisco mobiliza milhares de devotos da Mãe Aparecida no Santuário Nacional. O Papa Francisco também garantiu sua passagem no Santuário de Aparecida. Entre os dias 22 e 28 de julho de 2013, o Santo Padre esteve no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e incluiu em sua programação uma visita ao Santuário de Aparecida. O Papa rezou diante da imagem, celebrou a Santa Missa, abençoou os fiéis e visitou o Seminário Bom Jesus. Durante a Santa Missa, Dom Raimundo Damasceno, então cardeal arcebispo de Aparecida, ofereceu uma réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida esculpida em madeira, produzida por um artista do Vale do Paraíba. O Papa beijou e apresentou aos fiéis, como retribuição, Francisco ofereceu um cálice ao Santuário Nacional. Assim finalizamos com as três partes a história da Nossa Senhora Aparecida com detalhes, espero que tenham gostado, peço que para quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, deixe seu like como forma de retribuição e ative as notificações para não ficar de fora das próximas postagens. O meu muito obrigado e te espero na próxima postagem, até lá!